A televisão está seguindo o grupo de voluntários aqui para visitar várias partes do Corsau, para assinar o limpo esse aqui. O que nos apontou nesse momento. Nos apontou várias ocasiões com o líder, mas tem quem é o grupo, tem quem está em renda com a companhia, e tem quem está motivando para o dia domingo até o dia, e no lugar de entretener o mês, bailar e fazer outras coisas, então temos um tempo livre para o limpo Corsau. Quem é o que nos apontou? Corsau é uma isla muito bonita e muito doce, mas um Corsau não tem nada doce, então nunca me não ame a Corsau assim na Corsau. Então nós nos apontou para ajudar mais, mas o que nos apontou para ajudar. No dia domingo, sim e por, em todo caso, tem muita ajuda para sombra, tem muita coisa, tem muita coisa, tem muita coisa, tem muita gente, tem muita turista, então nós temos um tempo para fazer a Corsau, mas é um tempo para ajudar, mas é um tempo para ajudar, e não é motivado para ajudar a outros, e aí, vamos lá, Corsau, e nós temos um tempo para o turismo. Eu vi no Facebook, um pedido de Canucum, e eu pensei, é uma pequena moita para ajudar, é um tempo para ajudar. É um tempo para verificar como é um eiland que é um pouco é um tempo para verificar, é um tempo para verificar, é um tempo para verificar, especialmente para verificar, é meu motivação. Há mais de 20 anos, nós corremos a noite bonita para a natureza, para nós vivermos uma caminhada limpa. Vamos entender? Nós temos um grupo hobby, hobby bom, nós estamos vindo com ganas para limpar, para também duna, exemplo para a gente, por menos não tirar sushi mais. Esse é o nosso propósito. Cada vez o buyback é o meu slogan, é não te motivar? Não, é só isso é um problema, vamos preparar para o país. Agora vamos lá, vamos repetir um lugar para a gente, para todas as peças que não estamos por cinco ou seis meses, para cada um, entre um e dois, vamos preparar para nós, vamos pegar sushi. Então, vamos repetir, 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 e aí vamos fazer o acento, a gente se limpa. Em um momento, vamos começar a mudar a gente, a sua mentalidade, tiki tiki. Então, vamos tentar fazer o propósito, mas isso é um propósito para que nós estamos fazendo isso aqui. Nós somos muito limpos, nós somos 15, 20 anos, nós somos muito limpos. Nós somos muito limpos. Nós somos muito motivados, como Diana falou, para parar de tiros de água. Nós somos muito limpos também. Se você quer ir limpos, é bem. Isso é bem. Mas a ideia é de parar de tiros de água. Minha resposta é muito simples para o que eu faço. Porque não é minha falta, mas nosso país e nosso planeta. Então, isso é isso. Mantenha um melhor mundo. Mantenha um melhor mundo, começar com você. Agora eu vou correr, eu vou olhar para o sushi, eu vou me irritar muito mais. Então, eu pedi um pequeno para mim mesmo. Eu não posso mudar o dinheiro para o sushi. Eu não posso mudar a companhia para introducir o dinheiro. Eu não posso mudar o dinheiro para proibir o plástico com fome. Mas eu pedi isso para mim mesmo. Agora eu posso mudar a mão. Agora eu posso mudar a companhia para mim mesmo. Naquele ponto, eu preciso ir para a companhia. Quando eu fiz uma companhia para a companhia, eu preciso entender uma companhia para a companhia. A gente tem que ir para a minha porta limpa, limpa, limpa. Então, a gente quer que a gente comece assim, a gente tem que ir na corsova aqui, snack, a gente tem que vender comida, etc. Se a gente tem que vender comida, a gente vai comer, snack, etc. Comece a botar a gente com o sushi, isso ajuda a nós. Mas cada vez que a gente tem que vender, a gente vai. A Sine Telepidente, a nossa espera de adornarmos uma melhor ideia sobre o que a gente move aqui, para todo dia domingo a trope, não sacando a mão e fazer um esforço para ter a nossa isla um pouco mais limpa. A gente espera com a nossa história, e inspirar a gente, talvez não seja bem a ajuda, mas se quiser para evitar que a gente tenha a gente tenha um tempo livre, voluntário, tem que beber limpa, o que está lá atrás. Então, a gente tem que ir para a gente, vai para a gente, então, a gente tem que ir para a gente, e assim, a gente não tem que ver outra gente de atacar na limpia, o que não está lá atrás. Para a Telenoticia, informa a Pablo, Maurílio Nobrega. A Telenoticia A Telenoticia A Telenoticia